Música Sempre estamos presentes nas principais feiras do Brasil, na Cotrijal não é diferente, é uma feira que tem uma importância grande não só para a região sul, mas como para o Brasil inteiro, uma vez que ela acontece mais cedo e sinaliza tendências. O que nós fizemos na feira este ano foi mais uma vez estar próximo do agricultor, apresentar para ele as nossas tecnologias novas, nossas soluções. É uma feira que a gente, além do stand principal da Corteva, onde está o presente com as marcas Brevante, com a marca Pioneer, com a marca Cordius, que é a marca nova de soja, também temos um stand separado da tecnologia Enlice. Então a gente, estamos próximos do lançamento Enlice, então a gente usou mais uma vez para educar o produtor, para tirar dúvidas, para apresentar o que é o sistema Enlice. Sempre aproveitamos nas feiras regionais apresentar os materiais de híbridos de milho, variedades de soja, híbridos de sorgo, que estamos sempre trazendo novidade para as regiões, com adaptabilidade em cada região. Aproveitamos para reforçar os lançamentos de defensivos, solução de cultivo, o Expedition é um dele, que lançamos no final do ano passado, produto que vem tendo uma performance excelente na região. Então o que a gente faz na feira é, além de relacionamento, de aproximar dos produtores, que são muitos aqui clientes nossos, reforçar e apresentar as novas tecnologias. Mais informações sobre esta e muitas outras notícias, você encontra no nosso portal. Acesse www.revistarural.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. E você também pode se tornar um leitor da Revista Rural em versão digital. Basta baixar gratuitamente o nosso aplicativo, disponível nas plataformas Android e iOS, e desfrutar da mais completa revista do setor. E você também pode se tornar um leitor da Revista Rural em versão digital.